Vem pra selva, vem, vem pra selva Vem pra selva, vem, vem pra selva Banjo do abelha tá aqui, banjo do abelha tá lá É a tropa de palmeanos de todo lugar A selva tá aí, não adianta correr É a tropa do que palmeia você O macaco disser, abelha tá te picando É a tropa do que tá te palmeando A tropa do que come, a tropa do abelha te pica Vem que o macaco é de raça, comem tu e tuas a... A tropa do que come, a tropa do abelha te pica Vem que o macaco é de raça, comem tu e tuas a vida Vem pra selva, vem, vem pra selva Banjo do abelha tá aqui, banjo do abelha tá lá É a tropa do que palmeando de todo lugar A selva tá aí, não adianta correr É a tropa do que palmeia você O macaco disser, abelha tá te picando É a tropa do que tá te palmeando A tropa do que come, a tropa do abelha te pica Vem que o macaco é de raça, comem tu e tuas a... A tropa do que come, a tropa do abelha te pica Vem que o macaco é de raça, comem tu e tuas a vida 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 Comem tu e tuas a...